Com o meu dor de você, pode ver que essa dor eu não quero pra mim Imagina só pra você Quero te ver, tudo volta do mundo e pra trás de você Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber E o que? Rezando pra um dia você Rezando pra um dia você